Pã, guri! É o Grêmio diminuindo a diferença para o Corinthians. É, o Grêmio tirou um pouquinho dessa desvantagem, né? Oh, nossa! Que coisa incrível, não? Eu tô morrendo de preocupação, acho que nem vou dormir hoje. Pã, guri! Vai brincando! Esse é apenas o começo da minha cavalgada. Pã, guri! Lucas Barrios, que fez dois gols e virou o placar para o Tricolor Gaúcho. Lucas Barrios, Grêmio 2x1. E para confirmar a vitória, Everton fez o terceiro gol. Grêmio 3x31. Já sabe por que eu tô com a cartola aqui, né? Mas eu sei, Tadeu! É pra falar e do maior pontuador do domingo, que é do Verdão! Exatamente! O Dudu! Dudu, belo! Olha aqui, ó. Dudu, 20,60 pontos. E aí, com a minha! Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu vitória. E os visitantes saíram na frente com um chutaço do William Corrêa. Olha! Vitória 1x0. Aí o juiz marcou pênalti do Wallace no Mina. Onde foi, seu juiz? Não consegui ver, não. Ah, o Wallace deu uma queixada no braço do Mina, foi isso? Não entendi. Mas foi marcado e o Roger Guedes mandou a bola pra rede. Bate do Verdão, 1x1. E olha quem tava lá na arquibancada. A cavalaria tava toda lá. E os cavalinhos passam uma energia positiva, que ajuda nos lances mais difíceis. Por exemplo, o Dudu tocou a bola de propósito em cima do adversário, pra bater no adversário e ficar ali meio sem dono. O Guerra fingiu desinteresse, mas depois partiu pra pegar a bola e tocar pro Dudu fazer o gol. E invejosos vão dizer que foi sorte. Não querem valorizar o treinamento de jogadas alternativas, não atrapalhem o trabalho dos outros. Dudu, Palmeiras, 2x1. O Dudu tava danado, rapaz. Olha aí. Dois em cima dele e alguém conseguiu parar. O Dudu foi lá pela ponta direita e cruzou pro Palmeiras fazer mais uma dessas jogadas alternativas, que algumas pessoas não entendem. Invejosos vão dizer que o Roger Guedes furou. Invejosos não vão acreditar que o William mirou na trave pra bola botar pro Mike. Invejosos vão dizer até que Mike não se escreve assim. Deixa eles, Mike. Querem valorizar ou atrapalhem o trabalho dos outros. Mike, 3x1, Verdão. E quem fez o último gol do Palmeiras? Dudu. Hoje ele jogou muito. O Dudu foi o maior pontuador do Cartola, com 20,60 pontos. Foi o Dudu no Cartola e o David no chapéu. Não foi aquele chapéu clássico por cima da cabeça, mas foi um drible bonito pra danar. E ele seguindo a jogada, tabelou com o André Lima e fez o gol. David, golaço. Pena que golaço também só vale um, né, David? Palmeiras 4, vitória 2. O encontro dos atléticos também foi vencido de virada. E as instruções durante as paradas técnicas foram fundamentais. Em Goiânia, no Olímpico, o Atlético Goianiense recebeu o Atlético Mineiro. No meio do primeiro tempo, rolou aquela parada técnica. O Doriva falou pro Igor prestar atenção no Rafael Carioca. O Rafael Carioca não pode jogar, Igor. Fica mais centralizado. Sem se ele não entendeu direito não, viu? O Igor prestou atenção, foi na bola. Pegou de primeira e mandou a bola pra rede. Igor, Atlético Goianiense 1x0. O Atlético Mineiro empatou com o Fred, 1x1. Aí veio a parada técnica do segundo tempo. E olha o que o Roger Machado falou pro pessoal do Galo. Fazer um sanduíche pro Walter? Como assim, irmão? Só porque o Walter é gordinho? Não, senhor. É pra fazer um sanduíche no Walter. Não é pro Walter. É no Walter. Ah, tá. Não foi identificado nenhum sanduíche no Walter. Ele já tinha até perdido a chuteira numa dividida, mas sanduíche não. A turma do Galo preferiu fazer foi gol. Elias! E o gol da virada, o gol da vitória. Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 1. Como teve gol bonito hoje, né? E o mais bonito foi do Bahia. Será que foi o mais bonito mesmo, hein? Oxe, pai. Mostra, hein? Mostra. Em Salvador, em Pituassu, o Bahia recebeu o Havaí. E o balãozinho veio com o primeiro gol. Um golaço. O René Júnior deu um balãozinho de cabeça no adversário. E sem deixar a bola cair, mandou pra rede. Que isso? Que golaço do René Júnior. O Bahia quase fez 2 a 0. A bola foi na trave. Olha isso. Ok. Mas o Bahia não só deixou de fazer um gol, como levou um. A jogada continuou. O Havaí ganhou um escanteio, bateu o escanteio. E o Júnior Dutra mandou a bola pra rede. Também foi bonito. Uma bicicleta, meio velocista. Legal. Havaí 1. Bahia 1. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Vasco recebeu o Santos. Não teve torcida e não foi no estádio do Vasco, São Januário. Porque o Vasco foi punido pelas brigas e confusões no fim de semana passada. E também não teve gol. 0 a 0. Em Curitiba, no Coto Pereira, o Curitiba recebeu o Fluminense e perdeu um pênalti. O Henrique Almeida zuniu por cima. O Curitiba não fez e levou. Richarlison botou o Fluminense na frente. Bonito. Léo Pelé aumentou a vantagem do Flusão. A bola desviou do meio do caminho e acabou com o goleiro. 2 a 0, Flú. O Henrique Almeida se redimiu do pênalti perdido, fazendo o golzinho dele. Mas aí era o outro momento do jogo. Não impediu a derrota do Coxa. Fluminense 2, Curitiba 1. Eu queria falar agora sobre a importância de entrar e ser decisivo. É comigo mesmo. Entrei, entrei. Agora só falta ser decisivo, né? É. Eu estou falando dos jogadores que vieram do banco de reservas e fizeram gols. É, entraram e fizeram gols. Teve jogador do Cruzeiro que fez isso, uai. Teve. Teve um da Chapecoense. Teve o Everton do Grêmio. É, mas mostra do Cruzeiro, né? Claro, claro. O do Cruzeiro e o da Chapecoense foram interessantes porque eles entraram e logo depois fizeram gol. É, então mostra o do Cruzeiro. Mostra. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Flamengo. Já pensou se o Thiago Neves faz esse gol? Dominou, bateu pro Dão Tiago. Ó que beleza. Ele fez um drible espetacular. Claro. O Cruzeiro tava chegando perto toda hora. Faltou um pouquinho pro chute aqui. Faltou um pouquinho pro chute ali. Seria o primeiro gol do jogo. Em vez disso, o Mengão é que foi lá e realizou. Sabe de quem? Everton. Camisa 22. 1 a 0 Flamengo. O Cruzeiro só poderia fazer gol depois da entrada do Sassá. Será que eu não posso esperar aqui mesmo? Eu nunca entrei aí. Sassá entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Um minuto depois disso, bola na rede. Sassá. E eu? Sassá. É o nome da emoção. Menção honrosa pra assistência do Diogo Barbosa. Um passe que rasgou a defesa do Flamengo. Sassá recebeu e fez o gol. O primeiro gol do Sassá pelo Cruzeiro. Que ele pensou em comemorar tirando a camisa, mas se arrependeu e foi pra marca registrada dele. Não chega a ser uma coisa bonita. Aquela imagem que a gente quer mostrar pras crianças. Não. Não é. Aliás, eu não vou nem dizer o nome dessa comemoração, porque eu tenho vergonha. Mas vergonha o Sassá tinha que ter era do lance seguinte. Sassá, deixa de ser fominha, rapaz. Foi fominha demais. É a segunda pessoa que me faleceu pra mim, meu Deus. Por que será? O Rafael Sobbs estava livrinho, livrinho ali do lado. O Sassá não passou. O Cruzeiro empatou. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Em Chapecó, na Arena Condá, a chapecoense recebeu o São Paulo. Também teve gente entrando e fazendo gol. Túlio de Melo. Não confundi com o Fábio de Melo, o padre. Túlio de Melo, o centroavante. O jogo estava com aquela cara de 0x0, um gato aqui. Palma de Andrei. Um negócio ali, nada de bola na rede. Até que aos 15 minutos entrou Túlio de Melo, o centroavante. Não o padre. Dois minutos depois, bola na rede. Túlio de Melo, chapecoense 1x0. O São Paulo poderia ter empatado se o juiz tivesse marcado o pênalti nesse lance. Isso agarrou, puxou, derrubou o prato. Na letra fria da regra, foi pênalti. Em vez disso, a chapea que fez mais um. Lucas Marques, aos 46 minutos. Chapecoense 2, São Paulo 0. Fora o balãozinho do Apodino Gomes. E eu? Aí, Tadeu, eu posso fazer a comemoração do Sassá? Posso? Não. Não gostei. É, meu! Eu não vejo motivo pra essa comemoração, sabia? Essa nem nenhuma, né? Não tem porquê ficar contente, meu. Tem muito tempo. Assim, boa, maravilhosa, incrível, a sua situação não dá, não. É, a gente trocou o treinador, meu, e continua perdendo. Quer ver a classificação? Nem faço questão, Tadeu. Nem faço questão, meu. Quem vem liderando a corrida pelo título nas últimas 10 das 14 rodadas do campeonato? O Corinthians. Mas a vantagem, que era de 10 pontos, caiu para 8. O Corinthians tem 36 pontos e o Grêmio vem mais atrás com 28. Depois vem Santos e Flamengo com 24, Palmeiras com 22. Esporte Cruzeiro, 21. Sendo que o Esporte fica no G6 porque fez mais gols. E ainda tem o Asterisco, porque joga amanhã. Depois vem Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro com 20 pontos. Botafogo e Curitiba, 19. Botafogo com asterisco, joga amanhã também. Chapé, Goianiense, 18. Bahia e Atlético Paranaense, 16. Ponte Preta, 15. E a zona de rebaixamento? Havaí com 13 pontos. São Paulo e Vitória com 12. E o Atlético Goianiense com 8. Ai, que vergonha, meu. Olha! E o Atlético Goianiense com 12. 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 E o Atlético Goianiense com 12.